O véi da mídia Se for maguinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique novinha gostosa, xereca afunda, ela já conta pau Fecha atenção na novinha safada, naquele pique hoje eu vou te mandar Essa novinha ela já tá loucona, já tá querendo sentar Essa novinha ela já tá loucona, e porra é essa aqui hein? Correr morenita sola, cada uno em seu lugar Essa aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Meu parceiro Ivan, o rei dos acessórios Eles preguem com uma moça que tá furando dentro do bucho aqui Dê o caralho aqui, dê o caralho pro quem vem JR veículo de Campina Grande L.A. do Golf das Novinha Dê o caralho 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 Dê o caralho